Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece e está chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos, mete um like, se inscreva no canal aí e também ajuda a gente lá no nosso outro canal que está aí na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, olha só, um tempo atrás eu mostrei aqui no canal a respeito mesmo de um rapaz que estava morando dentro do mato praticamente, numa cabaninha dentro do mato. Então a gente pediu o pessoal ajudar da melhor forma possível, que pudesse ajudar a entrar em contato diretamente com eles, né? Então o bacana foi o quê? Bastante gente entrou em contato. Isso daí foi bom, né? Algumas pessoas ajudaram. A gente agradece de coração e hoje eu vou estar mostrando com vocês como que está indo a situação lá, tá certo? Olha só, graças a Deus as paredes lá já começaram a levantar, né? Material de construção subiu muito, então as coisas ainda estão difíceis, eles estão correndo atrás, estão ralando para poder fazer. Então já está fazendo sim a casinha. Porém, o recurso que eles receberam, pelo visto, não foi o bastante ainda para terminar. Então estou passando aqui para poder chamar você que está acompanhando esse vídeo, que quiser dar uma força para eles. Entre em contato agora mesmo com eles, que está aqui na descrição desse vídeo. Pode ajudar eles com qualquer quantia para a gente ver aquela casinha esse ano até o final do ano pronta, com fé em Deus, né? Tomara que dê certo. Estou doidinho para ver eles com aquela casinha pronta, passar o Natal, o Ano Novo ali, na Casa Nova, né? Com fé em Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Então se você não assistiu o vídeo da situação como que estava, também está aqui na descrição desse vídeo. Confere aí para você ver a situação do rapaz. Ele estava morando praticamente dentro do mato. Agora, eles estão morando em uma casa alugada, que a prefeitura alugou para eles. Então eles estão temporariamente nessa casa. Quer dizer, até uns dias atrás, quando eu fui visitar lá, estava morando ainda nessa casa. Hoje eu não sei se ainda está lá ou se mudou para outra casa. Mas graças a Deus, a prefeitura arrumou um lugarzinho para eles, tá certo? Mas o bacana e o bom mesmo é eles, que é a casinha deles, né? Então já começou e falta agora só terminar. Se o pessoal quiser ajudar com madeira, telha, porta, janela, você está doido? Qualquer uma dessas opções aí já vai ajudar muito, tá bom? Mas o número está aqui na descrição, no WhatsApp. É só entrar em contato diretamente com eles e trocar uma ideia aí. E que Deus abençoe cada um de vocês. Ok? Tem mais uma situação que o pessoal entrou em contato comigo. Infelizmente, tem uma amiga nossa que um tempo atrás, ela passou por um problema que foi o tratamento do câncer, né? Então, no caso dela, infelizmente, ela teve parte do braço amputado. Ela sempre foi uma pessoa muito de boa, uma pessoa muito trabalhadora, sempre correu atrás. É uma pessoa que é um exemplo. Então, teve esse problema na época. Isso já tem anos. Não sei se tem uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Será que tem isso tudo? Eu não lembro direito, mas tem bastante tempo, né? Então, ela perdeu parte do membro. E até aí, tudo bem que não teve mais o problema do câncer, né? Continuou fazendo tratamento e, pelo visto, curou. E agora, infelizmente, o câncer voltou de uma forma mais agressiva. E ela, infelizmente, está internada e precisa fazer uma cirurgia, né? Então, peço você que está acompanhando esse vídeo e quiser dar uma força, né? Para ela, entre em contato diretamente com a irmã dela, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número da irmã dela. Ou o número deles lá da casa deles também. Vou ver com eles qual é o melhor contato para me estar deixando aqui. Beleza? Para vocês, né? Que talvez já passaram por algo do tipo, conhece alguém? Tem um familiar que já passou por isso? Sabe como que é a situação? Então, vou deixar aqui na descrição também para vocês entrarem em contato e conversar com eles, tá bom? Porque eles estão precisando urgentemente. Eles fizeram até uma vaquinha. Vou estar deixando aqui na descrição também, né? A respeito sobre isso. Porém, a vaquinha, quando eles forem sacar... Vou ter que conversar com eles. Quando eles forem sacar isso daí para poder fazer a cirurgia que ela está precisando, o que acontece? Infelizmente, a vaquinha vai descontar uma parte. Então, se entrar em contato com eles e conversar e ajudar com um PIX, pode ser de qualquer quantia. Pode ser de um real, por exemplo. Qualquer quantia. Então, mandando para eles um PIX, vamos supor que bastante gente manda, já dá para poder pagar a cirurgia. Tá bom? Então, isso aí não vai prejudicar ninguém. Valor baixo, em grande quantidade, dá um resultado bom, né? Então, é uma coisa bacana. Cada um ajuda da forma que puder ajudar, tá bom? E eu já agradeço muito de coração mesmo. Como eu estou falando, eles fizeram a vaquinha. Eu vou deixar aqui na descrição. Porém, pela vaquinha, eu estou falando. Quando eles for sacar, vai ter que pagar desconto. Isso daí não é bacana, né? É bom mesmo já cair ali sem desconto. Porque, nesse caso aí, qualquer centavo que entra ali é muito importante. Ok, gente? Então, deixar aí para vocês aí esse pedido de ajuda. E também aqui, tem mais uma coisa que vocês viram aqui no outro vídeo. A gente recebeu umas coleirinhas. Vieram bastante coleirinhas. Aí vieram duas coleirinhas a mais. Aí eu fiquei pensando. Será que essas coleirinhas são para colocar futuramente nos cachorros? Quando um dos cães vencer ali a coleirinha? Aí beleza. Guardei ali. Ainda está guardada ali em cima. Tranquilo. Aí depois que eu lembrei, cara. Lembrei. Eu falei assim. Pô, aqui em casa tem oito cachorros. Mas se contar tudo, é dez cachorros. Aqui tem oito. Mas se for contar tudo, é dez. Por que é dez? A moça que mandou está certa. É isso mesmo. É dez cachorros. Tem mais dois. E quem comentou aqui foi a Ana Lúcia. Um abraço especial para a Ana Lúcia Vieira. Ela comentou o seguinte. Leva Chico para o cachorro da sua mãe. Ou seja, na verdade, são os cachorros. Maria Luz da Madrugada até comentou também aqui para levar no caso aí que é de Tigrão e Bob. Cara, eu tinha esquecido que realmente poderia ser para eles. Na verdade, na hora que eu abri lá em cima a correspondência, eu não lembrei dos outros cachorros além. Eu lembrei só dos cachorros que estavam aqui. Não lembrei dos cachorros que estavam lá na casa de mãe. Que essas duas coleirinhas poderiam ser para eles. Então, realmente, é isso mesmo. Essas duas coleirinhas são para o Bob e o Tigrão. Então, eu vou levar para estar colocando nele. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter mandado para a gente as coleirinhas. Isso ajuda muito mesmo. E a questão do lote, que o pessoal estava pedindo para mim ir lá no lote, mostrar como está aí na obra. Gente, está parada. Parou. Paradinha lá. Assim, não deu mais segmento. Porque tem a terrona que tem que pegar e jogar lá dentro. Eu não sei. Mas antes disso, tem que fazer mais um arrinho lá no canto. Hoje é que dia, gravação desse vídeo. Hoje é segunda-feira. Pelo horário. Não olhei lá. Se o Pedrinho foi trabalhar hoje, porque eu estava mexendo com outras coisas ali, não fui lá ver. Mas se ele foi trabalhar, beleza. Se ele não foi, infelizmente. Vai ter que deixar para depois. Mas lá está um pouco parado. Mas depois que aterrar, para poder puxar o pis lá, aí vai ser mais rápido. Tá bom? Teve um pessoal também que estava pedindo para eu poder trazer vídeos. Ou então ir lá filmar a questão do Escobar. Querendo saber como é o Escobar estar e tal. Então, gente. Entrei em contato com um rapaz que adotou. E ele mandou para mim um vídeo do Escobar. Vocês vão ver aí na onde que o Escobar está. Certo? E, meu Deus do céu. Lá é o bom. Que tem muito espaço mesmo. Então, o Escobar está ali. Nossa. Para ele mesmo que é um cachorro de grande porte. Ele é um lugar ideal. Onde ele pode correr bastante. Porque o espaço é bem grande. Mas antes disso, mandando um abraço especial aqui para a Elaine. Elaine Jamili. Forte abraço, Elaine. Muito obrigado por acompanhar o canal. Também aqui, o Paulo e Vinícius. PV. Tamo junto. Ok, Paulo e Vinícius. Forte abraço. Abraço também aqui para o Wesley. O Wesley Nala. É isso? Isso. Wesley Nala aí acompanhando a gente. Também o Pedro Henrique. Forte abraço, Pedrão. Um salve especial aqui também para a Dayane Arruda. Muito obrigado por acompanhar o canal. Também aqui um salve especial aqui para a Eliane Torricelli. sempre acompanhando, sempre participando. Que Deus abençoe. Um abraço especial aqui também para Play Games. Muito obrigado por acompanhar. Um salve especial aqui também. Deixa eu ver aqui. Primos. Primos em companhia. Primos em companhia. Um salve especial aí para Primos em companhia. Manda um abraço para mim, Francisco. Meu nome é Luan. Ô Luan. Tamo junto, cara. Forte abraço. Muito obrigado por acompanhar. Tá certo? Junior Game. Um abraço especial para o Junior Game aí acompanhando a gente também. Também aqui a Zália. Zália Silva, né? Um abraço, Zália. Tamo junto também. Deixa eu ver aqui. Isabel Lisboa, né? Isabel Lisboa sempre acompanhando, sempre comentando, interagindo. Muito obrigado mesmo de coração. E o seguinte, gente. Eu estou observando aí. Eu instalei agora atualmente o Telegram. Uns dias atrás eu instalei no meu celular para mim poder estar acompanhando questões aí do curso que eu comecei a fazer aqui. Não sei se esse negócio vai dar certo ou não, mas é sobre opções binárias. Eu vi aí que muita gente está mexendo. Então, estou tentando aprender. Tem um rapaz mesmo que eu estava assistindo os vídeos dele. Eu gostei muito mesmo. Convido vocês a conhecer o canal dele. Está aqui na descrição desse vídeo que ele fala sobre psicologia das velas, né? Para quem mexe com opções binárias, eu acho que seria uma coisa bem interessante também. Então, indico o canal dele. É o canal do Vanilson Trade, né? Vanilson Trade. Forte abraço, Vanilson. Muito obrigado mesmo pela força. Conversei com ele bastante ontem, né? A gente estava conversando a respeito disso. E ele tem dicas maravilhosas lá. Então, você que está quebrando a cabeça em relação sobre essa questão aqui, ó. Né? Conheça o canal dele que eu acho que você vai gostar bastante em relação a isso daí. Tá certo? Então, gente, confere aí um pouquinho a respeito sobre o Escobar lá onde ele está morando. Olha só o espaço que o cachorro tem para poder correr. O rapaz não gravou um vídeo muito longo, né? Porque eu estava trabalhando. O Fulha gravou um pouquinho e mandou. Mas é uma coisa maravilhosa. Um cachorro com um espaço desse aí para poder correr, para poder brincar. Maravilha. Melhor do que ir para a casa de alguém e ficar só preso, né? Ou então ficar só num canil. Então, cachorro livre ali. Você até é doido. Ainda mais ele que é um cachorro de grande porte. Meu Deus do céu. É uma coisa maravilhosa ali. Aquele espaço para o Escobar. Ok, gente? Em relação mesmo à questão que eu tinha falado no outro vídeo. Que eu ia soltar a miúcha e a índio lá no canil. Ó, no canil. Lá no lote, né? Onde futuramente a gente vai fazer baia lá também do lado. Não quer dizer que vai ser um canil para mim cheio de cachorro ali. Mas eu quero deixar um espaço para poder separar alguns cães aqui. Que infelizmente tem uma doença. Que a gente já comentou a respeito disso. E a gente está fazendo tratamento neles, né? E o tratamento deles é para a vida toda, né? Então, é uma coisa bem demorada. Tá bom? Então, eu vou estar fazendo isso daí. Como eu falei. Estão indo soltar os cachorros ali. Só que... Eu estava observando que tem muita ponta de ferro lá ainda. Porque cortou muito ferro. Tem muita ponta de ferro lá. É vergalhões deitados no chão assim. Com as pontas um pouco assim, ó. Para cima. Então, isso é perigoso. Porque quando elas correm para lá e para cá. Elas não têm atenção no que tem na frente. Então, se uma grade. Elas vêm correndo e bate na grade. Ela bate no portão. Bate no muro. Imagina a ponta de ferro ali. Então, eu preferi deixar quieto. Não vou soltar lá por agora. Eu vou soltar lá só quando não tiver aquelas pontas de ferro ali. Mas, né? O bom é que aqueles buracos que estavam lá. Já tampou tudo. Já colocou a ferragem. A gente já mostrou isso no outro vídeo. Né? Então, isso daí já deu um adianto bacana. Só faltando agora só aterrar mesmo. Para depois vir com o piso. E eu estou observando que o muro de lá vai ficar bem baixo. Eu acho que vai ter que aumentar aquele muro lá também. Né? Então, depois vai ter um galpãozinho bacana aí. Para a gente poder estar treinando os cães. Levando esteira para lá. Qualquer coisa eu vou estar comprando mais uma esteira. Para colocar lá para os cachorros a correr também. E também, como eu falei. Eu vou chamar algumas pessoas. Que entendem bastante sobre adestramento. Adestramento. Deixa eu ir gaguejar aqui. Adestramento. E também comportamento. Para poder estar passando algumas dicas em relação a vários comportamentos. Que a gente pode estar aplicando em nossos cães aqui. E vocês aí também, né? Podem estar aplicando com os seus cães. Tá bom? Então, se Deus quiser. Isso daí mais para frente vai dar tudo certo. Mais uma coisa, gente. Tem uma moça doando um cachorro aqui na cidade. Né? Ele tem seis meses de idade. Porém, ele não gosta que quando ele está ali comendo. A pessoa chega e mexe na vasilha dele. Então, ele tem esse probleminha. Idade dele, seis meses. Então, a gente já tem que alertar ali o que o cachorro não gosta. Para quem pegar o cachorro já ir mudando isso. Para mudar isso, primeiro, né? Tem que, antes de pegar a ração e já colocar direto na vasilha e dar para o cachorro. Você sabe muito bem que o cachorro não vai permitir que você pegue ele novamente de uma forma fácil. Então, é bom o quê? Não fazer mais isso, né? Dá aí no petisco para eu comer na mão. Primeiro, analisa o cachorro. Vê se é um cachorro bruto. Na hora que vai morder. Porque tem cachorro que, na hora que ele vai comer, ele é bruto para morder ali o petisco. A ração acaba machucando a mão. Então, primeiro analisa bonitinho. Coloca um carocinho na mão assim. Chega na boca dele assim. Vê se ele come. Comeu um, coloca dois, coloca três. Coloca um punhadinho. E, aos poucos, vai fazendo isso. Depois, você vai pegar a vasilha de ração. Segura numa mão. E deixa ele comer na outra. Deixa ele comer na outra lá. Pega a ração. Põe aqui. Põe a ração dentro. Pega aqui e vai lá. E deixa ele comer. Não põe no chão, não. Depois, você vai fazendo o que? Você vai pegando a vasilha de ração. E joga uns três carocinhas assim. Na mão mesmo. Pelo comer ali. Vai põe mais. Pelo comer. E depois, ele vai acostumando que ele pode comer na sua mão. E na vasilha de ração com a sua mão próxima. Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente tem que ir corrigindo aos poucos. Essas coisas aí levam tempo, né? E a questão mesmo desse cão. Com certeza, quando ele era filhotinho, quando colocava alguma coisa pra ele, rosnava. Aí, as pessoas saiam de perto. Ixi, tá rosnando. Alguma coisa assim. Então, o cachorro foi o quê? Tomando conta daquilo. E, de acordo com o cachorro, vai crescendo. E vai tendo esse costume de não deixar ninguém pegar na vasilha de ração. Quando ele estiver adulto, pra corrigir isso daí, é muito difícil. Então, ele é novo. Só tem seis meses. Então, é aquela questão que ainda dá pra corrigir muito bem. É um filhote ainda. Então, quem quiser adotar esse cão, é só entrar em contato com ela. Que tá aqui na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like. E até o próximo vídeo. Lembrando, essas opções de ajudar essas pessoas que estão precisando de uma força nesse momento, está aqui na descrição desse vídeo. Entre em contato com eles e, com fé em Deus, tudo vai dar certo. Tô usando aqui esse momento pra poder estar procurando ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Que é passando essa informação aqui para vocês. Beleza? Essas informações são bem valiosas. Porque aqui pode chegar em pessoas bacanas pra caramba. E essas pessoas acabam realmente ajudando ali. Então, se você tá doido, isso daí a gente agradece muito. Tá bom? Você que tá aí acompanhando, por favor, dá uma força pra eles. Que eles estão precisando muito mesmo nesse momento. Tá certo, gente? E sobre a questão das coleirinhas, eu vou tá levando e vou tá colocando nos cães lá na casa de mãe. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ui, 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 ui. Olha quem chegou. Salve, nós. E aí, brother. Beleza? Bom? Claro. Deu a recaída da pulmona por semana lá, irmão. Você? É, e hoje eu fui vacinar. Vou pegar a segunda dose da vacina. Doeu? Picadinha pequenininha. Isso tá. Fiquem dar as forças. Bom demais? Salve. Ai, meu. Mas eu fiquei ruim da pulmona, menino. O pessoal celular me mandou também a respeito sobre a vacinha de B. Minha atriz? É, foi minha nora, né? Isso. Divulguei no canal pro pessoal ajudar também. Aham. Se Deus quiser, vai dar certo. A menina ficou ruim de uma hora pra outra, amor. Obligado, né? É. Ela fez a cirurgia, foi o quê? Uns oito a dez anos, não foi? É, isso aí. Dessa faixa. E agora voltou. Voltou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.